Pessoal, vou falar sobre o conselho de mineração do Bitcoin, do Musk e do Michael Taylor. Então, problema, porque esse troço não é bem a ideia do Bitcoin, não, né? Mas vamos entender essa notícia com calma, né? Essa notícia foi sugerida pelo Manolinho Dark e pelo Hacker Ancap. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu essa notícia. E, bom, obrigado a você também que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aí no nosso canal, né? Vamos recapitular a história. O Elon Musk se declarou um entusiasta do Bitcoin lá em janeiro. Começou a comprar Bitcoin, falou que a Tesla passou a aceitar Bitcoins para comprar carros e coisa e tal. Mas, de repente, algumas semanas atrás, ele mudou de ideia. Disse que o Bitcoin gastava muita energia elétrica, muito gasto de carbono e não sei o que lá. E isso, na época, eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária apontando o problema disso, porque, na verdade, não é verdade essa afirmação dele. O Bitcoin, ele tipicamente, a mineração do Bitcoin, ela naturalmente busca lugares em que a energia está mais barata e, tipicamente, esses lugares são lugares que têm energias alternativas. Por quê? Porque a energia a carvão e petróleo, ela é globalizada. Ela tende a ter um valor único no mundo todo. O preço do petróleo é um preço só. Então, no final das contas, o que você encontra é, tipicamente, lugares como a Islândia, como o Paraguai, como vários outros lugares que têm reservas de hidrelétricas ou termais ou outras fontes alternativas que tornam a energia elétrica naquele lugar particularmente barata. Agora, sim, é verdade. Existem lugares em que a energia elétrica é barata em função de subsídio do governo. Então, você tem alguns lugares na China que têm esse problema. Você tem, por exemplo, o Irã, que está entrando muito em mineração justamente por isso. Como o Irã está proibido de vender o seu petróleo para o resto do mundo devido ao embargo americano, ele acaba usando esse petróleo para produzir energia elétrica e, dessa forma, a energia elétrica fica barata lá no Irã. Então, você tem casos, sim, mas são casos pontuais. A filosofia do Bitcoin, a ideia dele é justamente aproveitar a energia elétrica onde ela é mais barata. Aqui no Brasil, por exemplo, é impossível você minerar Bitcoin, mesmo que você compre aquelas maquininhas super caras lá de fazer ASICS, que tem para você, anti-miner e coisa e tal, que tem para você produzir Bitcoin, para minerar Bitcoin, a energia elétrica que aquilo gasta é muito mais caro do que o que você receberia em Bitcoin. Então, não vale a pena. Só vale a pena minerar Bitcoin em um lugar que a energia está muito barata. Pois bem, então teve toda essa história. Eu falei que essa reclamação do Elon Musk não tem sentido de ser, mas eu expliquei também por que ele fez essa reclamação. Na verdade, ele está querendo um favor estatal lá nos Estados Unidos. Existe lá nos Estados Unidos uma lei de incentivo para empresas ecologicamente corretas. Então, ele pode receber créditos de carbono, coisa que o vale, alguma coisa similar a isso. Ele está querendo se candidatar. E o que eu imagino que aconteceu? O governo, você sabe, o governo não gosta do Bitcoin. Para o governo, o Bitcoin é uma coisa terrível, porque tira o poder dos governos de impor a política monetária deles. E não tenha dúvida, a política monetária do governo serve apenas para uma coisa, para fazer o governo ganhar dinheiro e fazer você perder dinheiro. É só para isso que existe política monetária de governo. Não existe nenhum outro motivo para isso. Aí eles falam, não, que é para manter a inflação, para controlar a inflação. Não, lorota. Eles fazem a inflação justamente porque isso ajuda o governo. Lógico, eles querem manter a inflação controlada, porque a inflação descontrolada acaba gerando perdas para a economia como um todo. Mas veja, o objetivo do governo com política monetária é o governo arrecadar mais, nada além disso. Então, o governo americano é um dos vários governos, todos os governos nesse momento estão preocupados com isso, porque com o Bitcoin eles perdem esse controle monetário sobre moeda, não podem mais imprimir moeda, não podem gerar mais inflação. Então, no final das contas, como eu disse, o problema lá do Musk, não é nada de questão ambiental, não tem nada a ver isso, é apenas a desculpa que ele usou, a desculpa que o governo usou para forçar ele a dar um passo atrás no Bitcoin. E daí o Elon Musk falou que não gosta mais do Bitcoin, que está de brigado, está de mal, que não ia vender mais, não ia mais aceitar para pagamento da Tesla e coisa e tal, o que mostra bem o problema. Ou seja, justamente a questão da Tesla, que está tentando obter esse selo, essa certificação lá no governo americano, que é o problema, o governo americano deve ter implicado com isso. Pois bem, o Michael Saylor, vocês sabem, é aquele investidor da MicroStrategy, MicroStrategy, que já faz investimentos em Bitcoin há bastante tempo, é um grande fundo de investimentos americano, o cara é multibilionário, trilionário, zilionário lá, e ele tem continuado comprando Bitcoin, apostando no Bitcoin, ele fala que é uma proteção, mesmo que você não seja um libertário, não seja como eu, eu compro Bitcoin justamente para me livrar do governo, o meu objetivo é não ter ligação com o governo. Mas, mesmo que você não chegue nesse ponto, ele é uma excelente proteção contra a inflação. O pessoal fica às vezes falando, não, mas olha só, está caindo valor, não sei o que lá, meu amigo. Cai valor, é verdade, como todo ativo cai. Mas se você olhar a queda que teve em 2020, por exemplo, o Bitcoin recuperou muito mais do que as outras ações, do que os outros indicadores. No final das contas, é sim uma proteção, mesmo que de vez em quando tenha uma queda de valor. Isso é natural. O Bitcoin é um ativo muito líquido, então, no momento de aperto, como, por exemplo, a gente vai vir aí pela frente, eu não vou enganar ninguém, não. Eu acho que o valor do Bitcoin, eu acho que ele ainda vai subir antes de cair, mas mais para frente ele vai acabar caindo, justamente quando vier a grande crise da inflação americana que está para vir aí a qualquer momento. E aí, nesse momento, vai ter muita gente precisando de dinheiro para acertar contratos, para acertar coisas, e, nesse ponto, o Bitcoin acaba caindo de valor. Por quê? Porque como um monte de gente precisa de dinheiro, tem alguma parte dessa grana que está em Bitcoin, as pessoas acabam vendendo para resolver o problema imediato delas. É o que aconteceu em 2020, no Corona Day. A gente viu muitas pessoas vendendo Bitcoin para acertar contratos, coisas do dia a dia, precisava de dinheiro na hora. Bitcoin é um ativo líquido, é uma coisa que você pode vender rapidamente, então, acaba sendo usado nessa situação. Mas, no tempo, ele acaba mantendo e até ganhando em valor. Pois bem, aí o que aconteceu? Teve uma reunião, já faz alguns dias isso, que tinha tantas notícias esses últimos dias, que acabou que eu não deu para falar desse assunto, mas é um assunto importante para nós libertários e para quem lida com Bitcoin. O Musk se reuniu com o Michael Saylor e vários mineradores americanos, é importante ressaltar que são mineradores americanos, e decidiram criar um conselho de mineração do Bitcoin, um Bitcoin Mining Council, ou seja, um grupo, na verdade, mineradores na América do Norte, deve ter incluído também alguns canadenses nessa história. Então, a ideia deles é justamente criar esse grupo para promover o uso sustentável do Bitcoin. Qual o problema dessa ideia deles? O problema dessa ideia deles é que o Bitcoin funciona justamente por ser uma implementação adversarial, ou seja, as entidades que participam do Bitcoin, todas elas querem que o Bitcoin melhore, lógico, que o Bitcoin cresça de valor, mas, ao mesmo tempo, uma briga com a outra, ou seja, uma não tem interesse dar muita força para a outra, porque senão vai perder dinheiro. E daí está o problema intrínseco desse tipo de ação. Vamos supor que esses mineradores todos resolvam ah, não, nós vamos abrir mão de qualquer energia elétrica que venha do carvão, por exemplo. Meu amigo, o que eles vão estar fazendo é dando força para mineradores em outros lugares que não estão fazendo isso. A China, recentemente, fez um grande ban de mineradores de Bitcoin lá na Mongólia interior porque estavam dizendo que eles estavam usando energia subsidiada do carvão para minerar. Na verdade, a Mongólia interior tem outras fontes de energia também, mas é verdade que também o governo chinês subsidia energia elétrica nessa região. Por esse motivo, como eu falei, onde tem energia elétrica barata, tem muito minerador de Bitcoin. É onde dá isso. A China quer acabar com isso. Não tem problema. A gente já está vendo um monte de mineradores chineses se mudando para outros lugares. É perfeitamente possível isso. Tem sempre um monte de formas de você achar lugares mais baratos. Por exemplo, uma coisa que a mineração requer é justamente as maquininhas lá. Elas esquentam muito com a mineração. Então você tem um custo, por exemplo, em alguns lugares, quando você não for frio o suficiente, de refrigeração da área. Daí mais um motivo pelo qual a Islândia se destaca nessa área. Como lá já é muito frio, você não tem esse problema. Você pode botar um galpão ambiente, a temperatura ambiente, já é frio o suficiente para refrigerar isso daí. É também um ponto interessante lá na Mongólia interior, na China. É uma região muito fria. Então eles já podem fazer isso lá. Mas eles podem procurar, por exemplo, na Rússia, na Sibéria. Tem um monte de lugares em que você tem o clima frio. Já ajuda, já reduz uma parte da conta de luz, que é o grande problema. É o motivo pelo qual nós aqui no Brasil não conseguimos fazer isso. Mesmo que você... Bom, em tese, se você consegue um gato numa favela, você consegue fazer isso. Mas tenha em mente que você está, na verdade, simplesmente roubando energia da distribuidora. Porque, no final das contas, não só é o gasto que você vai ter com a própria maquininha funcionando, mas o gasto que você vai precisar também de refrigeração natural, de refrigeração artificial, porque aqui no Brasil é muito quente. Chega verão, aquela maquininha vai fritar se não estiver num lugar bastante refrigerado. Então, o grande problema desse conselho de Bitcoin é que ele vai contra a própria ideia do Bitcoin. Como eu falei, a vantagem do Bitcoin é justamente que ele garante que existem um monte de partes interessadas, muitas partes interessadas, o número de mineradores no mundo é muito grande, o número de nodos no mundo é maior ainda. e como tem todas essas pessoas que são interessadas no Bitcoin, mas não são amigas umas das outras, não conversam entre si, elas não conseguem controlar o Bitcoin. Qual é o risco que esse tipo de coisa pode ter? É desse conselho um dia crescer tanto, ter tantos mineradores ali dentro, que aí você consegue ter um controle do Bitcoin. E isso mata o Bitcoin automaticamente. Porque se esse controle consegue definir coisas, ele vai começar com questão de carbono, mas amanhã pode entrar naquela mesma ideia do ataque de fungibilidade. Ah, se vier do endereço tal, assim, assim, eu não vou aceitar esse Bitcoin, porque é um Bitcoin que veio de quadrilhas de alguma coisa, que foi sonegado, não pagou imposto de renda para o governo americano, alguma coisa desse tipo. Veio do Irã, os Estados Unidos tem isso, tem um bloqueio com o Irã, e isso é um problema para os Estados Unidos, porque o Irã está conseguindo contornar o bloqueio, a gente até falou sobre isso numa reportagem outro dia, justamente usando o Bitcoin, minerando o Bitcoin com o petróleo. O Irã não consegue vender o petróleo, mas ele consegue transformar o petróleo dele em bitcoins e dessa forma ele contorna o embargo americano ao petróleo iraniano. Então, existe até o caso daquele ataque da fungibilidade que aconteceu num bloco específico há umas semanas atrás, eu falei sobre isso também lá no Visão Libertária, esse tipo de coisa é o risco que se corre com isso daí. Então, eu acho uma besteira isso do ponto de vista da ideia do Bitcoin, esse tipo de coisa está totalmente fora, é uma besteira completa. Agora, eu também acho que isso é algo naturalmente inefetivo. Então, assim, o que pode estar acontecendo aqui também é justamente esse pessoal que está tentando dar uma mensagem para o mundo, olha só, não, a gente vai dar um jeito, a gente não vai, vamos caminhar em direção a energias mais limpas e coisa e tal, mas sem efetividade de fato. No final das contas, a estratégia, a própria existência do Bitcoin depende de entidades que não confiam umas nas outras. Se todas elas se agruparem numa grande organização, meu amigo, acabou o Bitcoin. No final das contas, o Bitcoin deixa de ter exatamente o valor que ele tem hoje por esse exato motivo. Então, é uma grande besteira isso daqui. Agora, pode ser que sirva como uma forma de propaganda, entendeu? para contornar a propaganda. Como eu falei, a propaganda do lado de lá, dizer que o Bitcoin gasta energia ruim, coisa e tal, é uma besteira. Já expliquei que não faz sentido isso. Agora, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão contrabalançando com uma propaganda que também não faz sentido nenhum, mas de repente, na guerra das narrativas, na mídia, talvez consiga gerar alguma coisa positiva. Então, vamos ver. Eu não me preocupo com isso, eu acho que, principalmente sendo uma associação norte-americana, tem muito pouco minerador na América do Norte, a verdade é essa. No Canadá tem mais, justamente porque o Canadá tem a vantagem do clima e também tem energia barata em alguns pontos lá. Nos Estados Unidos tem relativamente poucos mineradores. Enfim, vamos ver como é que isso caminha, é uma coisa totalmente exógena ao Bitcoin, totalmente estranha, fica muito estranho esse papo de conselho de mineração Bitcoin, mas não vai dar em nada mesmo, então meio que, deixa rolar, qual o problema? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.